A dançora não ando passando bem Ah mas agora a senhora vai passar melhor A balita agora vem O novo pé é o spray Você vai sentir que rapidez Ele vem contra-se que o lhe desce a roubar Deixa tudo fácil então Pra passar com perfeição E assim que o tanque esvaziar É só encher de novo e recomendar Fique tranquila Agora a senhora vai passar melhor Com o novo pé é o spray A balita O seu tanque de passar roupa A balita